Boa noite, boa noite governador, boa noite nosso prefeito Marquinhos Strad, eu quero pedir licença a todas as autoridades que aqui estão, em nome deles cumprimentar a todos, os prefeitos do interior que estão aqui, os secretários, os nossos colegas secretários municipais, sem dúvida nenhuma é uma noite bastante especial para nós, porque hoje prefeito Marquinhos, nós não estamos abrindo apenas o festival de Sobá, mas nós estamos comemorando desde o dia 5, não o Sobá apenas como patrimônio imaterial, mas também como prato típico da nossa cidade, para nós foi uma alegria muito grande quando nós fizemos o concurso e a população escolheu, foi voto popular que disse o Sobá é o prato típico da nossa cidade. Então nós estamos desde o dia 5 e vai se estender aí até o dia 12 com várias atividades em prol do desenvolvimento do Sobá. Eu não sei se vocês tiveram oportunidade, mas se não tiveram, passem pelo aeroporto, nós estamos com o aeroporto todo adesivado, com toda a programação do Sobá, divulgando essa festa, mostrando para as pessoas que aqui chegam que nós temos uma grande festa, que temos um grande espaço e que nós temos, prefeito, também mais de 60 empresas que trabalham com o Sobá na nossa cidade. Então, isso para nós é um orgulho muito grande. Todo esse trabalho, todo esse levantamento, nós contamos com a parceria do SEBRAE e do SENAC com conhecimento técnico e da UNIDERP, que nos ajudou em todo o levantamento, todo o diagnóstico dessas empresas. Então, sem dúvida nenhuma, hoje é uma noite muito especial. Eu quero agradecer imensamente a equipe da SECTUR, a secretária de junta, Laura Miranda, que está lá, Laura Miranda, que é a grande parceira. A gente tem trabalhado muito em prol do turismo e da cultura da nossa cidade. Boa noite, obrigada. Boa noite, obrigada.